Mas o que que é isso, princesa? Onde é que é a festa? O que que houve com essa menina? Nada, tá super elegante. Vem cá que eu quero ver de perto. Dá um beijão, vem cá, vem cá. Olha só que maravilha. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vai lá. Deixa eu ver isso. Ô menina, pelo amor de Deus, onde é o baile de carnaval? Ah, gente, a tia Adiná que me pintou, eu adorei. Adorou, mas vai limpar esse rostinho que o tiro não gosta de te ver assim. Vá lá, vá lá, vem. Essa menina tá pintada demais. Não acredita. A Adiná é engraçada mesmo, viu? Às vezes ela se veste como uma mocinha. E a Bia, que é menina, ela quer envelhecer. Porra, Adiná. Andresa, você perdeu uma excelente oportunidade de ficar calada. Nossa, calma, gente. Não quis ofender eu, hein? Olha, gente, eu adorei a minha maquiagem. Eu não vou tirar, acabou. Tá certo. Muito bem, Adresa. O que eu gosto de você é a personalidade. A Andresa não falou por mão, não, Adiná. E ela tem razão. Essa maquiagem tá exagerada por uma menina da cidade. Engraçados, homens, não é? Se fosse sobrinha de outro, bem que você gostava, né? Que absurdo. Não é nada disso, gente. É que a Bia não precisa de artifícios. Ela já tem a beleza da juventude, basta. Eu entendi mal se ela tá chamando a gente de velha. Se for pra mim, vai ser uma surpresa. Porque a mamãe não costuma ser indelicada. Deixa eu tomar um licorzinho. Alguém sabe da Beatriz? Beatriz. Agora vai lavar a carinha, vai, filhinha. Não vou lavar, mãe. A tia Adiná falou que... A tia Adiná fez uma brincadeira com você que já acabou. Aproveita e tira essa roupa, arruma o cabelo, porque você está bastante ridícula. Não, Estela, que isso? Eu sou uma adolescente, que isso? É, adolescente? Mas eu sei qual é a mão de obra, tá bem? Vai. Eu soco, tá, mãe? Eu vou, mas eu não vou tirar. Não, não vou tirar. Não vai, o quê? Não, Estela. Não precisa ser assim. Que exagero. Eu sou muito rígida com essa menina. É. Acontece que eu sei a filha que eu tenho, Adiná. Estela, pelo amor de Deus, a Adiná tava só sendo carinhosa com a Bia. Não exagera. Pelo amor de Deus, Raul. Perequetar uma menina desse jeito, toda maquiada, ridícula, até parece que vocês não conhecem. A Beatriz, encucada do jeito que ela é, cheia de frescura e tal, vaidade, vive atrás do pai. Eu sei muito bem a filha que eu tenho, tá bom? Tá certo, tá certo. Adiná exagerou um pouco. Aliás, sobra da sua irmã que falta em você, né? Porque a maneira de você educar sua filha é um exagero, né? Você trata a menina como se ela tivesse oito anos de idade, gente. Calma, não é assim. Tem que haver um meio termo. Mamãe, eu não quero que a minha filha sofra o que eu sofri, tá bem? Estela, Estela, não complica. O problema não é maquiar ou não maquiar. Eu concordo com você, a menina tá exagerada. O problema é a maneira como você coloca as coisas. A Bia vai crescer, quer você queira, quer não. E você tá jogando suas frustrações em cima da menina, não pode ser assim. Mulher, e o que que o meu irmão maravilhoso sugere que eu faça? Toma um rumo na tua vida, Estela. Toma um rumo na tua vida. Arranja um homem decente, um homem que goste de você. Tava demorando, hein? É, o Alberto, por exemplo. Alberto é maravilhoso. Concordo com o Raul, hein? O Alberto, olha, é um bom partido. Solteirão e vocês formariam um ótimo casal. Também acho. Olha aqui, ó. E o principal, o Alberto é livre? E você já procurou saber se o coração dele também é? Eu vou andando, amiga. Não, peraí, o Zeca te leva. Não, não precisa, pai. Vai, leva a Carmen lá. Não, minha ofendência, que eu tenho muito cansado, meu? Desculpe. Tudo bem, Sérgio. Olha só, o próximo final de semana é você que passa comigo, tá? Ai, Carmen, coitado do Alexandre. Deve estar super chateado de não ter aparecido. Ah, amiga, tem que ser assim. E olha só, o outro domingo você também não vai. Poxa, a gente arruma uma coisa bem legal pra fazer, tá bom? Não, calma, mãe. O quê? Do jeito que você fala até parece que você entende muito da vida, do amor. Eu nunca te vi com um namorado. Eu já te falei, Lise, eu já tive um amor. Ele morreu? Sumiu. Ele foi estudar fora, nunca mais voltou. Você acredita que ele nunca me escreveu uma linha? Mas vocês brigaram? Aconteceu alguma coisa? Não. Tem gente que se amava demais. Eu sei que eu não consigo, não consigo me interessar por outro homem. Eu acho que eu nunca vou conseguir amar de novo. Que isso? Que isso, Carmen? Você mesma vive dizendo que a vida continua, que tem que partir pra outra? Eu sei, minha amiga, mas eu já tentei uma vez, Lise. Eu só me dei mal. Tão cafona que eu vou te falar agora, mas... Esse meu coraçãozinho aqui... Eu tranquei a cadeada e... Joguei a chave fora. Tá bem forte. Tá exatamente como você mandou. Vai, bebe isso. Dinah, por favor. Mamãe. Mamãe, vai deitar, vai dormir, vai. Não é muito tarde, vai. Não deita, vai. Como é que ela está? Ela vai ficar lá. Então, vai deitar, vai dormir, tá lá. Mãezinha, eu te acompanho. Eu acho que a Dinah não ia gostar de ver a senhora aqui. Vamos. 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 Quase que você estraga tudo, né, Dinah? Quase que você põe tudo a perder. Eu acho que está na hora de você começar a se controlar. Pela primeira vez na vida, o Theo está experimentando a sensação de ser livre. Esse é um momento muito importante na vida dele. Dinah, o seu marido... Estava se sentindo um prisioneiro. Pensa só no que eu estou te falando. O seu marido... Estava se sentindo um prisioneiro. E casamento não pode ser isso, né? Casamento não é isso. Casamento é confiança. Casamento é respeito mútuo. Casamento é... É um aceitar o outro do jeito que o outro é. Olha para mim, olha. O fato de você ser casada com o Theo não te dá o direito de se sentir dona do Theo. O Theo é um homem, Dinah. É um homem, é um homem. Ele tem que ser respeitado como um ser humano. Mas eu não sei o que fazer, Alberto. Eu não confio. No Theo? Não! Essas mulheres que ficam andando em cima dele sem parar. Dinah, Dinah, para de drama. Meu Deus do céu. O teu marido foi só jantar fora. Daqui a pouquinho ele está aí. Que andar é esse? Meia-noite não apareceu. Espera, deixa eu entender uma coisa. Deixa eu entender uma coisa. Ficou combinado que o Theo sairia uma vez por semana sozinho. Ai, como eu me arrependo. Mas agora você tem que cumprir a sua palavra. Você não pode voltar atrás. É isso aí, Dinah. Se você continuar desse jeito, teu marido vai te abandonar. Espera aí. E tem uma coisa, Dinah. Quando ele entrar para aquela porta... Nada de histeria, tá? Nada, nada, nenhuma palavra. Boca calada. Se você sentir que não vai te dominar, sobe agora, vai para o seu quarto, deita na sua cama e finge que está dormindo. O Alberto tem toda a razão. Você tem que mostrar firmeza agora. Faz isso, faz. Mãe. Ô, filha. Pô, mãe, vamos embora. Eu já estou indo, meu Deus. Então tá, vamos lá. Eu levo vocês, pronto. Obrigada. Eu, 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 o Keorin também. Então, ótimo, ótimo. Respira um pouco de ar, puro. Depois eu trago, trago você em casa. Vamos lá. Isso. Você está melhor, tia? Estou, é. Não está vendo inteirona. Dinah, Dinah, ouve, ouve. Faz isso que o Alberto falou. Vai para o quarto. Deita, dorme. Ou pelo menos finge que está dormindo. Mostra a firmeza para o teu marido, promete. Estela, Estela. Ah, meu Deus, o teu me abandona. Acho que eu morro. Vambora, mãe. E vai para os nervos, com ciúme dela, para o diabo que a carregue. Andressa, Andressa, que isso? Que jeito de falar? Dinah deve ter passado uma noite terrível. Eu não tenho nada a ver com isso, mamãe. Não tenho nada a ver com isso. Andressa, meu amor, você conhece. O problema é difícil para Dinah se controlar. Pois é, ela que vai descarregar as neuroses dela para cima de outra pessoa. Eu não tenho obrigação nenhuma de aguentar. Olha que a Dinah tem um coração de ouro. Pois é, ela que resolve os problemas dela sem me ofender, mamãe. E tem mais, hein? Eu não volto mais na locadora. Ih, Andressa. Eu não volto, não volto e está resolvido. O ponto final. O que é isso? Perdoa, vai. Seja superior. A Dinah está passando uma fase difícil. Problema dela, azar dela. Vamos, Andressa. Está servindo. Não quero comer. Perdi a fome. Vem cá, Andressa. Pronto, ela emburrou. É assim desde pequenininha. A Andressa escreveu, não leu, fecha o tempo. Eu vou lá falar com ela. Não, não vai não. Não vai não. Vai ficar aqui porque a minha filha vai ter que parar com essa mania de agir feito criança meimada. Nós vamos nós dois almoçar. Liza, tem um rapaz que eu vou falar com você. Rapaz? Você que é a Liza? Sou. Tudo bem? Meu nome é Mauro. Eu sou amigo da Alexandre. Oi, tudo bem? Eu trouxe um recado do teu noivo. Ele não é meu noivo. É que você não foi lá dessa vez e ele está pedindo que você dê um pulo lá domingo. Eu não fui porque meu pai ficou doente. É, foi o que ele imaginou. Tinha que haver o motivo, né? Ele gosta muito de você, sabia? E você não vai decepcionar ele domingo, tá? Bom, qualquer coisa, está aqui o meu endereço. Tá. Obrigada. Você conhece a Diná, a irmã dele? Conheço. Pois é, eu sou sócio do Tel, o marido dela. Bom, é um prazer. Qualquer coisa, disponha. Tá bom, obrigada. É, o Alexandre tem bom gosto. Você vai lá no domingo? Não. Ué, o seu dia é seu hoje? Hoje, nove. Hum. Ano que vem eu já posso estagiar no teu escritório, né? Pai, mas ele só está no segundo ano, tá? Assim é melhor, filho. Começa mais cedo. Pega a experiência mais cedo. É, vou ganhando uma graninha mais cedo. Ah, não sabia que você estava pensando só no salário, né? Não, eu estou pensando só no salário, mas eu preciso faturar alguma coisa, né? Se não for prejudicar os seus estudos, minha filha, você fala o que você quiser. Doutor Caio, desculpa, mas é da delegacia urgente. Alô? Alô? Olha, eu vou fazer um café. Não, eu vou fazer um café. Muito obrigado. Muito obrigado. Não acharam o seu carro. Aí tá, tu vai ganhar um carro novo. Edna, você fez muito mal, viu, Odiná? Porque ela te ajuda muito no trabalho. Não, mãe, ninguém é insubstituível. Andresa sempre te deu a mão na locadora, meu Deus. Porque quer, porque não tem o que fazer. Vai pra lá pra passar o tempo. Eu vou te falar, Andresa com essa história de não poder ter filhos virou do avesso, viu? Não é por causa disso. É claro que é por causa disso. Ela é frustrada, é infeliz, eu não tenho culpa. Ela e o Raul vivem muito bem. Ah, não. A senhora quer dizer que quem não vive bem com o marido sou eu. Foi isso que você falou, não é? Confessa, confessa, eu entendi. Já tomou parte, né? Não tomei parte de ninguém. Não levanta a voz pra mim, não, hein? Eu levanto e grito, e você fora de comer essa bodega desse chocolate. Eu grito que a senhora tá sendo injusta comigo. A Andresa disse que eu tava tacada só porque o Theo foi jantar com os amigos. Isso não é verdade. Claro que isso é verdade. É claro que isso não é verdade. Alexandre, você precisa ter paciência. A gente avalia bem o que você tá passando aqui dentro. Mas nós vamos te ajudar. O que é isso, rapaz? Que cara é essa? Diz alguma coisa? Ô, Alexandre, se você continuar magoado com a gente, é natural isso. Mas nós fizemos o que devia ser feito. Se você não tivesse obcecado com aquela sua ideia de fugir. Essa história era uma loucura, pegar um avião com a sua namorada. Se você tivesse nos escutado, talvez nós pudéssemos ter evitado o flagrante. Mas você não nos deixou de ajudar. Tava tudo errado, Alexandre. E entre você fugir e se entregar à polícia, é evidente que não tinha opção. Mas tá tudo caminhando bem, Alexandre. O advogado vai encontrar atenuantes. Fujam de mim quando eu sair daqui. E se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado. Porque eu vou pegar os dois. Mesmo depois de morto. O galã voltou comendo fogo. Vai ver que a namoradinha dele não apareceu. O que foi? Quem veio? Dois inimigos. Olha, cara. Calma, calma, calma. A sua namorada vai aparecer. Vai aparecer. Tô com tanto ódio. Tô com tanto ódio daqueles dois desgraçados. Os dois que me traíram. Olha, esquece essa raiva, cara. Taca o baco pra frente. Eu não vou esquecer nunca. Eu quero acabar com a raça daquela corja. Os dois. Eu vou destruir um por um. O que que tu vai fazer, meu irmão? Vai cortar os dois em pedacinhos. A morte é muito pouco pra eles. Eu te avisei que a nossa visita era inútil. O Alexandre piora cada dia que passa. Ainda mais no meio dessas feras. Tá cada vez mais violento. Mas uma coisa a gente tem de tranquilidade. A nossa consciência. Eu tô assustado, Théo. Eu nunca vi tanto ódio assim numa só pessoa. Principalmente naquela frase que o Alexandre disse. Que frase? Que ele vai se vingar da gente. Mesmo depois de morto. Marília, Marília. Oi, tô aqui. Olha só. Eu trouxe o presente. Vai, vem lá. Mamãe. A senhora mentiu pra Pia. Diz que eu botei o pai dela pra fora de casa. É, foi quase a mesma coisa. Não, senhora. Ele foi embora porque quis. E você queria o quê, Estela? Você mal olhava pra cara dele? Mamãe, eu tive os meus motivos. Você sabe disso muito bem. Agora eu quero que você conte a verdade pra Beatriz. Já contei. Mamãe. Presta atenção. Ele foi embora por livre e espontânea vontade. Eu não expulsei ninguém. Estela, você quer saber de uma coisa? Vamos lá o boi, vai. Mamãe, eu tô falando sério, mamãe. Pelo amor de Deus. Eu quero que a Bia saiba dos fatos. Exatamente como eles aconteceram. Pois então, conta pra ela. Ela gostava muito do pai e eu também. Porque o Ismael foi muito bonzinho pra mim. Ah, é. Eu acho que a senhora esqueceu, mamãe. A senhora esqueceu que ele era um aventureiro. A senhora esqueceu que até mulher me desafiando na porta da minha casa eu tive que aguentar. Se a senhora esqueceu, eu não esqueci, não. Ah, Deus do céu. Você parar por causa de uma bobagem. Bobagem. O meu marido tem uma outra mulher, a senhora chama de bobagem. Ele era um irresponsável, minha mãe. Gente, vocês estão brigando por quê? As ideias da tua irmã, né? Se eu fosse me separar por causa dos cachos do teu pai, não tinha vivido com ele nem dois anos. Papai? Como é que é? É, o papai sim, o papai sim. Mas eu, olha, mantive firme ali. Mantive na minha condição de esposa. E quem saiu ganhando? Quem? Hein? Eu. É. A senhora só esqueceu que eu não sou igual à senhora. Mamãe, os tempos mudaram. Gente, vamos esquecer esse papo e tomar um bom lanche. Ai, meu Jesus, me permita que nada de mal aconteça à minha filha. Estela, não fique preocupada. A Bia está muito bem. Fica a fredo do Estela. A notícia é ruim. Chega voando. É. Olha, seu Tibério, se eu quiser, vai jantar que eu fico com a Estela. Eu não estou com fome. Poxa, eu estou preocupando vocês, que chato. Então, vai, seu Tibério. Eu já jantei. Mas eu não quero comer agora. Olha, Estela, não se preocupa, que a Bia daqui a pouco está aí. Deus te ouça. Olha, quando eu ia para o colégio, também enlouquecia a minha mãe com suas coisas. Quer dizer, a gente engata no papo. Não fica prestando atenção na hora. Isso é verdade. Olha a Bia lá, gente. É aí. É aí. Filha. Puxa, você acertou em cheio, hein? A Bia está sã e salva. Ele é o meu protetor. Acertou na mosca. Que mosca? Sai dessa bicicleta. Sai dessa bicicleta. Olha a gente, eu não sei nem como agradecer, viu? Geraldão, Naná, ô seu Tibério, muito obrigada. Estela, se precisar, sai. Estamos sempre às ordens. Gente, o que aconteceu? Vamos para casa. Ai, mãe. Gente, obrigada. Entra a casa. Ai, meu amor. Eu não achei onde é que eu estava com a cabeça. Opa. Gente, o pau está com medo. Gente, o pau está com medo. Dani! Estamos entendidas? É a última vez. É a última vez que eu fico feita uma idiota na porta dessa casa, te esperando, incomodando os vizinhos. Isso tem que acabar, Beatriz. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Você não pode continuar procurando uma pessoa que não mora mais no Brasil. Pois é. Pois é. Eu tentei evitar esse assunto porque eu achei que não tinha necessidade. Bastava eu dizer para você que ele foi embora e pronto. Mas eu não posso mais te poupar. Isso tem que acabar. Você não pode continuar perseguindo um homem que abandonou a família, foi embora do país e levou uma outra mulher a tirar gole. É mentira! Não, é verdade! Eu não queria destruir a imagem que você tem do teu pai. Não queria, minha filha. Porque para você o Ismael é um homem perfeito. É um pai amoroso. É um marido exemplar. Oh, minha filha. Mas não é mais possível. Mãe, eu não quero mais ouvir isso, tá? Não! Você vai ouvir porque eu não vou mais te poupar. Você não queria saber a verdade? Então agora você vai ouvir a verdade! Mãe, você está inventando. Meu pai era bom. Ele era o irresponsável! Mentira, mãe! Ele gostava de mim! Gostava tanto que há anos não procura saber se você está viva ou morta! Casei com teu pai por amor. Mas eu não conheci o lado aventureiro do Ismael. Todo dia que está sempre em movimento. Ele nunca parou no mesmo emprego seis meses. Para, mãe. Para, eu não quero mais escutar. Teu pai vivia de negócios mirabolantes que nunca deram certo. A vida da gente era uma gangorra. Um dia estava tudo muito bem. No dia seguinte, a gente não tinha o que comer. Fora as aventuras. Mulheres. Mulheres. Noites fora de casa. Filha, por favor, acredita em mim. Não, mãe. Você está falando isso para me magoar. Eu gostaria tanto de estar me mentindo para você. Eu quero provas, mãe. Me mostra as provas. Me mostra. Eu gosto muito desse. Acheica. Dona Diná, por favor. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. A minha funcionária pode me ajudar. Mas eu gostaria muito de saber a sua. Eu estou ocupada. Por favor, eu estou pedindo. Eu quero uma ajuda. Será que não é possível? Nem sempre o senhor ajuda quem precisa. Ou será que o senhor esqueceu que uma vez eu precisei da sua ajuda? Por favor, Diná, vamos esquecer. Mulher. É a segunda vez que a senhora faz isso comigo. Eu? Isso já aconteceu antes. Eu não sei quando, mas aconteceu exatamente igual. O senhor está maluco. Na verdade, isso já aconteceu antes. Você apenas repetiu o gesto. Olha, eu tenho certeza que não. Eu me lembro muito bem de todas as vezes que eu tive o desprazer de estar na sua companhia. Eu já vivi essa situação antes. O senhor é louco ou está me confundindo com alguém parecido comigo. Foi exatamente assim que aconteceu. Você pegou uma pequena estatueta na mão, bateu com força em cima da mesa e ela se espatifou. Eu fui grosseira, reconheço. Mas eu vou lhe dizer, eu não costumo ser indelicada com os meus clientes. É que o senhor tem o poder de me deixar irritada. Eu não sei te dizer quando, Diná, mas você já fez isso comigo antes. Você está louco? O pior de tudo é que eu estou absolutamente lúcido. Olha aqui, a primeira vez que eu lhe vi foi quando eu fui ao seu escritório e pedi melhor. Eu fui implorar para o senhor a sua ajuda. Não, esse aqui é o ponto. Aquela não foi a primeira vez. Eu já tinha visto você em algum lugar. Eu já a conhecia. Você está me confundindo com alguém. Alguém parecido comigo. Não existe ninguém igual a você. Agora chega. Eu não me esqueceria de alguém tão desprezível como o senhor. Por favor, Diná, não confunda as coisas. Você sabe o meu interesse pela morte daquele homem. Ele era meu amigo. E o que é que o senhor não entende por amizade? Você está sendo precipitado. Você duvida do meu caráter. Mas acaba de admitir que mal me conhece. Bem se vê que eu estou falando com o advogado. E não vou perder o meu tempo em me responder. Aquilo que eu conheço do senhor para mim já é bem suficiente. Por favor, senhorita. Eu vou levar esse aqui. A senhorita poderia brilhar para mim, por favor. Claro. Claro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 live Eu te digo ele.